A essa altura do campeonato, o modus operandi pré-luta de Conor McGregor já ficou manjado. Agressivo como poucos na história do MMA e disposto a cruzar certas fronteiras, o irlandês atacou seus principais rivais com todas as informações e mandingas que dispunha. A intenção, claro, é encher o rival de emoção, afastando-o da estratégia para capitalizar em cima no dia da luta. E a gente viu como isso funcionou bem contra José Aldo Júnior e até contra Ed Alvarez. O brasileiro, a gente lembra, fez um tour mundial, várias coletivas de imprensa com o irlandês e foi xingado e provocado de tudo quanto é jeito. Na hora H, Aldo abandonou a razão e cego de raiva partiu para cima de forma atabalhoada e pagou por isso. Contra Habib Nurmagomedov, McGregor amplificou a estratégia de uma forma que até se arrependeu depois. Chamou a mulher do cara, muçulmana, de toalha, o pai de covarde, o padrinho de ladrão e bandido, tentou colocá-lo contra Vladimir Putin, presidente da Rússia, e até o filho fora do casamento do empresário Ali Abdelaziz foi lembrado. O russo, no entanto, manteve a compostura e a frieza ao longo de todo o processo, seguiu o plano e venceu sem dificuldade. Ele só foi estourar no pós-luta, quando pulou a grade e atacou o córner do McGregor. O cara, afinal, também é ser humano. Mas a agressividade do McGregor não funcionou contra o campeão, nem aquele ataque com o carrinho de mão no ônibus fez o Habib perder a linha. A impressão que ficou, portanto, é que depois de tudo aquilo ali, todo aquele circo, nada mais afetaria a águia. Mas é muito curioso notar que as pessoas têm pontos de ebulição diferentes e todo mundo pode ter os seus botões apertados. Na primeira coletiva de imprensa pré-UFC 248, com o Tony Ferguson, o russo parecer incomodado de uma forma que nunca havíamos visto. E o detalhe mais curioso é que El Cucu e não fez nada demais para tirar isso dele. Habib não só sabe, mas diz publicamente que Ferguson é o maior desafio da sua vida e que esse adversário define o seu legado. E a competitividade do cara pode ser tamanho, que isso por si só gera uma ansiedade, uma pressão enorme. Foi o próprio Habib que cravou, o vencedor dessa luta no dia 18 de abril será o maior peso leve da história do MMA. E eu concordo com ele. Sim, Ferguson lembrou que ele zoou mendigos em Nova York, do famigerado tiramisu que Habib teria comido na semana em que passou mal no corte de peso e cancelou uma das lutas entre eles, disse que ele não tem condicionamento físico e é gordo como o amigo Daniel Cormier, mas tudo piadinha de quinta série. Agora, foi quando Ferguson disse que Habib nunca saiu na mão na rua, o campeão subiu nas tamancas, abre aspas. Hey, óculos escuro, numa luta de rua eu posso matar você. Quem você acha que é? Você nunca lutou pela sua vida. Você é americano e aqui você não pode lutar na rua. Seu mentiroso, você é estúpido, por isso ninguém gosta de você. Para tudo isso, Ferguson deu apenas um sorrisinho de canto de boca e respondeu, tá ficando bravo, hein, Habib? Na sequência, na hora da encarada, o russo meio alterado mandava o Ferguson tirar os óculos escuros e quando viu o cinturão interino do rival ali por perto, foi lá e bicou o objeto. Se é a emoção que você queria, o último ingrediente que faltava para a luta, que para mim é a mais aguardada de 2020, foi adicionado. Agora, que o campeão deixe todas essas emoções fora da jaula, porque se levá-las para dentro, pode acabar virando mais um daqueles ensanguentados na lista do bicho papão. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa dinâmica nova aí do Habib com o Ferguson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Segunda de rodada dupla no sexto round. Atenção, também falei sobre Paulo Borrachinha versus Israel Adesanya. Ou será que seria melhor o brasileiro ter enfrentado o cubano Yoel Romero? Eu faço esse balanço no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.